Continuamos o nosso estudo de determinante, determinante de ordem 3, pela regra de Sarri. Aqui, a matrícula letra A, aqui eu tenho 4, menos 4, 0, menos 3, 5 e 2, 2, 1 e 3. Repete as duas primeiras colunas, 4, menos 4, 0, menos 3, 5 e 2. E aí vai fazer isso. Então vai dar 4 vezes 4, 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. Mais 3 vezes 0, é 0. Mais 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16, menos 16. Menos ao contrário agora. 3 vezes 4, 12, vezes 6, 36. 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. 0 vezes 5, 0. Então aqui vai dar 60 menos 16, 48. 38, 36 e 8, 44. 48 menos 44, dá 4. Aqui, repete as duas primeiras colunas. 2, 1 e 4. 3, 2 e menos 1. E aí eu vou fazer aqui, ó. Tem que ser 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos. 2 vezes 2, 4. Vezes 6, 24. 3 vezes 0, 0, mais 4, 0. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Menos, comendo, dá mais. Menos ao contrário agora. 3. C vezes 1, C vezes 3, 18. 1 vezes 0, é 0. Aqui dá 0, né? 4, 2, 2, 2, 8, 3, 5, 40. Menos 40. Aqui eu tenho 24, 5. 29 menos... 18 menos 40, menos 22, que é mais 22. Então, vai dar 2, 2, 11, 4, 2, 2, 4, 1, 5. Então, recado, o que é que eu fiz aqui? 2, 1 e 4. 3, 2, menos 1, menos 5, 0, 6. Repeti 2, 1 e 4. 3, 2, menos 1. As duas primeiras colunas. E agora eu faço, ó. 2 vezes 2, vezes 6. 3 vezes 0, vezes 4. Menos 5, vezes 1, menos 1. Agora, menos, ao contrário. C vezes 1, vezes 3. Menos 1, vezes 0, vezes 2. 4, vezes 2, vezes 5. Está aqui. Então, esse aqui, ó. São 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, dá esse resultado. Menos, ao contrário. Esse, vezes esse, vezes esse. Então, dá 29. Menos, aqui dá menos 22. Menos com menos, dá mais. 29, mais 22. 51. Não me parece. Aqui eu vou repetir as duas primeiras colunas. 3, 4 e menos 1. 1, menos 3, é 6. 1, menos 3, é 6. Aí eu faço, ó. Esses 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 5, 45. Menos, né? Agora aqui. 1, vezes 1, vezes 1, menos 1, vezes 1, dá menos 1. E agora, 2, vezes 4, vezes 6. C, vezes 4, 24. Vezes 2, 48. Menos, ao contrário. 5, vezes 4, 20. Vezes 1, 20. C, vezes 1, 6. Vezes 3, 18. E menos 1, vezes 3. Menos 3, dá 3. Vezes 2, 6. Aí eu tenho. Menos 46, mais 48, 2. Menos daqui. 20. Com 18, 38. E 6, 44. 2, menos 44, menos 42. Aqui, repete as duas primeiras colunas. 3, 2, 0. 2, menos 1, 0. E lá vai. 2, 3 vezes 1, 3, vezes 1, 3. Menos 3. 2, vezes 4, 8, vezes 0, é 0. 0, vezes 2, é 0. Menos, ao contrário. 1, vezes 2, vezes 2, 4. 0, vezes 4, vezes 3, 0. 0, vezes 1, vezes 0, 0. Então aqui vai dar menos 3, menos 4. Dá menos 7. Aí eu estou fazendo pela regra de Sarri. Regra de Sarri. Dado a matriz abaixo, calculo o valor de x de modo que o determinante de A seja igual a determinante de B. Determinante de A, 5, 1 e x, seja igual a determinante de B. Determinante de A vai ser igual a determinante de A. 5 vezes x, 1 vezes 1, 1 vezes 1, terminante de A. Agora eu vou fazer o de B aqui, 2, x e 2, né? x, 1, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4x. Menos 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá menos x. Menos o de K. x, vezes x, x ao quadrado, menos x ao quadrado. 1, vezes 2, vezes 2, dá 4. E 2, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá menos 2. Então, esse aqui vai dar... Menos 2, mais 3x, né? Menos. Com menos, dá mais. 4 menos 2, dá 2, fica menos 2. Então, arrumando aqui, vai ficar x ao quadrado, mais 3x, menos 4, né? Então, isso e vai isso. Agora eu vou botar x ao quadrado, mais 3x, menos 4, que é determinante de B, igual a determinante de A. Então, x ao quadrado, mais 3x, menos 5x, menos 4, mais 1, igual a 0. 3 menos 5, dá menos 2x. menos 4, mais 1, dá menos 3. Aí eu faço o quê? O delta. B ao quadrado, menos 4a, c. 9, menos, com menos, dá mais. 2 ao quadrado, 4... 9, aqui é 2. 2 ao quadrado, 4. Menos, com menos, dá mais. 4, 3, 6, 12. Delta, dá 16. Então, lá vamos nós. x é igual a menos B, 2. Raiz de 16 é 4, sobre 2. 6 por 2 dá 3. 2 menos 4, menos 2. Por 2 dá menos 1. Então, a solução é, menos 1 aí, 3. Para que valer os reais de x, o determinante é positivo, maior que 0, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. x, 0 e 1. 0, x e 0. 1, 0 e 1. Repete as duas colunas, porque eu estou fazendo por sahi. 0, x e 0. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui. x vezes x, vezes x. x ao quadrado. 0 vezes 0, vezes 1, dá 0. 1, vezes 0, vezes 0, dá 0, menos. Ao contrário. 1, vezes x, vezes 1, dá x. 0, vezes 0, vezes x, dá 0. E 1, vezes 0, vezes 0, dá 0. Então, eu tenho x ao quadrado aqui, menos x. Eu quero que seja maior que 0. Aí, eu tenho uma função quadrática. Primeiro, eu resolvo, né? Coloco x em evidência. x por x dá 1. Então, eu já sei que a primeira resposta é 0. E a segunda resposta é 1. Eu sei que o A está positivo. Então, se o A está positivo, concavidade para cima é assim. Toque em dois pontos, que são duas raízes. 0 e 1. O que está abaixo do eixo x é negativo. O que está acima é positivo. Eu quero maior que 0. Ela é maior que 0 antes do 0 e depois do 1. Então, a solução é x pertence a R, tal que o x é menor que 0, né? Daqui para cá é menor. Ou o x é daqui para cá, maior que 1. Dada a matriz A e B, sendo N igual a 50, mais determinante A vezes B, enquanto valor de N. Bom, determinante de A, eu não posso achar, porque ela é uma matriz que não é quadrada. Determinante de B também eu não posso achar, porque ela não é quadrada. Então, eu sou obrigado a fazer A vezes B para achar o determinante. Então, A vezes B primeiro. 2 menos 1, menos 2, 2, 0 e 1, vezes menos 1, 2, 2 e 1, 3 e 1. Então, aqui é uma matriz 3 por 2 e aqui é uma matriz 2 por 3. Então, 3 por 2 e 2 por 3. Aqui está igual. Então, vai dar a matriz 3 por 3. Primeira linha, primeira coluna. Vai ser 2 vezes menos 1, menos 1 vezes 2. Primeira linha, segunda coluna. Aqui, né? 2 vezes 2, menos 1 vezes 1. Primeira linha, terceira coluna. Aqui, 2 vezes 3, menos 1 vezes 1. Agora, segunda linha, primeira coluna. Vai ser aqui, né? Menos 2 vezes menos 1 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Segunda linha, segunda coluna. Aqui, menos 2 vezes 2, de novo, menos 4 e 2 vezes 1. Segunda linha, terceira coluna. Aqui, menos 2 vezes 3, menos 6 e 2 vezes 1. Agora, terceira linha, primeira coluna aqui, 0 vezes 1 e 1 vezes 2. 0 vezes 2 e 1 vezes 1, né? Agora, o último. 0 vezes 3 e 1 vezes 1. Então, eu vou achar essa matriz. Vou botar daqui. menos 2, menos 2 dá menos 4. 2 e 4, 6. 0 e 2 dá 2. 4 menos 1 dá 3. Menos 4 mais 2 dá menos 2. 0 mais 1 dá 1. 6 menos 1 dá 5. Menos 6 mais 2 dá menos 4. E 0 mais 1 dá 1. Então, eu vou fazer o determinante A. Determinante de AB. Aqui é AB. Então, só eu repetir as duas primeiras colunas para fazer essa aí. E aí, vamos dando aqui, ó. Vai ficar menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. Mais com menos dá menos. 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 2 dá 24. Menos 24. Agora, esse, né? 5 vezes 6 dá 30. Mais 30. Mais 30. Menos. Aqui. 5 vezes 2 dá 10. Vez 2 dá 20. Menos 20. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 4 dá 16. Menos com menos dá mais. E agora, esse. 1 vezes 6 vezes 3, né? 18. Aqui vai dar. Foi 30? 30 menos 4 dá 6. 8 dá 14. 14, né? Menos. Aqui eu faço menos 20 mais 16 que é menos 4. Menos 4 mais 14. Menos 4 mais 18 dá mais 14. Com menos de 4 fica menos 14. 14 menos 14 dá 0. O determinante deu 0. Então, a fórmula aqui é N é igual a 50 mais o determinante de A vezes B. N é igual a 50 mais 0. N é igual a 50. Dada a matriz A e a matriz B verifique se determinante de AB é igual a determinante de A vezes determinante de B. Eu tenho que fazer AB vamos ver primeiro AB 2, 4, 2 3, menos 2 e 1 1, 1 e 1 multiplicado por 1, 3, 0 2, 2 e 4 3, 1 e 3 1, 2 e 1, 2 primeira linha primeira linha primeira coluna 2, 1, 2 3, 2, 3 3, 9 e 1, 0 e 1, 0 primeira linha segunda coluna 2, 2, 4 3, 2 6 e 1, 4 é 4 primeira linha terceira coluna 2, 3 6 3, 1 3 E 1 vezes 3, 3. Segunda linha, primeira coluna aqui. 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes 3, menos 6. E 1 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Menos 2 vezes 2, menos 4. E 1 vezes 4, 4, né? Agora, segunda linha, terceira coluna. É 4 vezes 3, 12. Menos 2 vezes 1, dá menos 2. E 1 vezes 3, é 3. Agora, terceira linha, primeira coluna. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 0, é 0, né? Segunda linha, terceira linha, segunda coluna. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 4, 4, né? Terceira linha, terceira coluna. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Isso aqui, resumindo, vai dar... 9, 2, 11. 4 menos 6, dá menos 2. 2 e 3, 5. 4, 6, 10 e 4, 14, né? Menos 4, mais 4, 14, fica 8. 4, 12, 6 e 4, 10. 3, 3, 6 e 6, 12. 12 menos 2, 10 e 3, 13. 6, 1, 7 e 3, 10. Esse determinante... Vai ser igual. Eu vou repetir aqui, né? 11 menos 2, 5. 14, 8, 10. E lá vamos nós. Primeira linha. Vai ficar... 10 vezes 8, 80. 80 vezes 11. 8, 80, né? Agora. 5 vezes 14, 70. 70 vezes 13. 70 vezes 13. 7 vezes 3, 21. 9 vezes 10. E agora aqui é 10, né? 2 vezes 12, 24. 240. Menos 240. Esse, menos o outro. 5 vezes 12, 60. Vezes 8, 480. Aqui. 13 vezes 1, 143. Vezes 10. 1.430, né? É, porque 13 vezes 10, 130. Agora aqui. 2 vezes 14, 28. Vezes 10. 280. Menos 280. Aí vamos fazer a conta. Então eu tenho aqui 880. Mais 910. 8, 1, 9. 9, 8, 17. Menos 240. 9 menos 4, 5. 7 menos 2, 5. 1. 1. 1.550. 6. Menos esse daqui. Vai ser. Esse daqui vai ser quanto? 1.430. Mais 480. 8, 3, 11. 4, 4, 8, 9. 1.910. Menos 280. 8 para 11, 3. 3 para 9, 6. 1.630. Subtraindo aí vai ficar... 80, né? Menos 80. Agora eu vou fazer determinante de A. Determinante de A vai ficar aqui, ó. 2, 4, 2. 3, menos 2 e 1. 1, 1 e 1. Repete as duas primeiras comuns. 1, 2, 4 e 2. 3, menos 2 e 1. E aí vamos fazer aqui. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Menos 4. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Mais 6. 1 vezes 4 é 4. Mais 4. Menos ao contrário. 2 vezes 2, 4. Isso aqui é menos 4. 1 vezes 1, vezes 2 dá mais 2. E 3 vezes 4, 12. Aqui vai dar 4, 4 com menos 4. Dá 6. 12, 2, 14. Menos 4. 10. Sai menos 10. 12, 2, 14. Dá 10. Menos 10. 6 menos 10. Vai dar... Menos 4. Então, agora... Determinante de B. Determinante de B vai ficar... 1, 3 e 0. 2, 2 e 4. 3, 1 e 3. Repete. 1, 3 e 0. 2, 2 e 4. Aí vai ficar... 1 vezes 2, vezes 3. Risquei torto. 1 vezes 2, vezes 3, dá 6. 2 vezes 1, vezes 0, dá 0. 3 vezes 3, 9. Aqui é 4, né? 9 vezes 4, 36. Menos 0. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. 36 e 6, 42. Menos. 18 e 4, 22. Menos 22. Que dá 20. Então, determinante de A vezes B. Eu quero que seja determinante de A vezes determinante de B. Então, vamos ver se é... Determinante de AB, eu achei aqui, ó. Menos 80. É igual a determinante de A, menos 4, vezes o de B, que é 20. Ok. Está aprovado. Vamos para o próximo. Sejam as matrizes X. 5, 1 e menos 2. B, meio 1, menos 1 e X. Determina o valor de X. Determinante de AB, igual a 5. Determinante de AB. Determinante de A. É igual a... Menos 2X, menos 5, né? Esse, menos esse. Determinante de B vai ser X sobre 2. Menos com menos dá mais. Não veio. Então, determinante de A vezes B. É igual a... Menos 2X, menos 5. Multiplicado por X sobre 2, mais 1. Aí vai dar... Esse com esse. Dá... Menos 2X ao quadrado. Sobre 2, né? Esse com esse. Menos 2X. Agora, esse com esse. Menos 5X sobre 2. E esse com esse. Menos 5. Ele diz que é igual a... Menos 5. Determinante de AB. Agora, menos 5. Por isso que eu vou ter esse menos 5 daqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou... Eu posso cortar logo aqui para dar zero. Então, fica... Menos 2X2. Corta, corta. Fica menos 2X. Menos 5X sobre 2. É igual a zero. Ainda ficou esse 2? Mesmo esse. Fica menos 2X2. Menos 4X. Menos 5X. Igual a zero. Aí eu tenho... Menos 2X2. Menos 9X. Igual a zero. Eu troco o sinal. Coloco o X em evidência. 2X2 por X dá 2X. 9X por X dá 9. Então, eu já sei que a primeira resposta é zero. 2X mais 9 é igual a zero. 2X igual a menos 9. X igual a menos 9 sobre 2. As duas respostas. Vamos... Para mais esse. Na equação a seguir, encontre os valores de X. Aqui é a soma. Então, se eu somar... 2 mais zero. 1 mais X. E zero mais 1. Agora, zero mais 1. Menos 1 mais 3X. 3X menos 1. E 3 mais zero. Agora, zero menos 2. Zero mais X. Tá X, né? E X mais 2. Né? Isso vai ser igual a 14. Então, vamos... Tentar resolver ele primeiro. Repete as duas primeiras colunas. É 1 mais X ali. 3X menos 1. E X. Fazendo assim, assim e assim. Vamos lá. 2. Que multiplica. 3X menos 1. Que multiplica. X mais 2. Mais. Agora esse aqui, né? Menos 6. Que multiplica. Mais X. Mas esse daqui. Mais X, né? Que é 1 vezes X. Menos. O outro. Esse aqui. Menos 2. que multiplica. 3X menos 1. Mais. Aqui. 2 vezes 6. 6. 6X. Mais. Aqui 1 não conta, então. Mais 1. Que multiplica. X mais 2. Vezes 1 mais X. Vamos resolver. Isso vai ser igual a 14. Então, vamos lá. Aqui eu deixo 2. Faço 3X vezes X. 3X vezes 2. Dá 6X, né? Menos 1 vezes X. Dá menos X. Menos 1 vezes 2. Dá menos 2. Agora. Menos 6 vezes 1. Dá menos 6. Menos 6 vezes X. Dá menos 6X. Mais X. Menos. O de cá. Menos 2 vezes 3. Menos 6X. Menos 2 vezes menos 1. Dá mais 2. Mais 6X. Agora esse 1 aqui. Não vou contar. Falei X vezes 1. X vezes X. 2 vezes 1. E 2 vezes X. 2X. Agora vamos fazer ele da rota. Essa multiplicação. Já vou eliminar logo. 2 vezes 3. 6. 2 vezes 6. 2 vezes 6. 12. Aqui eu já posso eliminar. Menos 6 com mais 6. Aí eu faço. X ao quadrado está aqui. Boto menos. Aí eu tenho um X. 2 e 1. 3. Eu boto menos. Agora o número. 2 e 2. 4. Eu boto menos. Pronto. Agora vamos reduzir. Isso eu disse que é igual a 14. Na questão. Que é igual a 14. Então vamos botar logo. Então lá. X ao quadrado. 3 menos 1. 5. Agora o X. 12. Menos 2. 10. 10. Menos 6. 4. 4 mais 1. 5. 5. Menos 3. 2. Agora o número. Menos 4. Com menos 6. Dá menos 10. Menos 4. Dá menos 14. Igual a 14. Estão passando para lá. Vai ficar igual a zero. Menos 28 no caso. Menos 14. Menos 14. Então vamos para o delta. B ao quadrado. Menos 4. A. C. Delta dá 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 5. 20. Então de 56. 560. Do EV 28. Dá 560. Delta dá 564. Não dá exato. X é menos 2. Mais ou menos. Raiz de 564. Sobre 2A. Sobre 10. Raiz 5. 564. Se eu fatorar. 282 por 2. 141. Então vai ficar. Menos 2. Mais ou menos. 2. Raiz de 141. Sobre 10. Simplificando por 2. menos 1 mais ou menos. Raiz de 141. Sobre 5. Bom. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula.